Nem o sol forte ou os vários quilômetros de distância foram empecilhos para os devotos e devotas que aos poucos voltam a participar da missa em sufragio da alma do padre Cícero Romão realizada todo dia 20 na capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro onde estão sepultados os restos mortais do sacerdote. A gente está na 16ª moto Romaria de Santa Maria do Cabucá, Pernambuco a gente percorre 550 quilômetros para chegar até o Juazeiro do Norte e para nós que faz parte do nosso grupo Moto Romaria é um prazer muito grande estar aqui todo dia 20 para estar junto com vocês e celebrar essa missa. A gente veio de Maribondo, Alagoas, percorremos um percurso de 600 quilômetros essa é a nona moto Romaria que a gente faz com muita fé, muita alegria que a gente está aqui juntos com todos os rumeiros do nosso Nordeste do Brasil. Para Antônio Bezerra, rumeiro de Pernambuco participar da celebração que faz memória ao patriarca do Nordeste tem significado especial e virou até missão. É uma missão que meu padrinho nos confiou e eu tenho essa devoção de todo dia 20 de estar aqui na missa do meu padrinho Cícero e o significado é uma graça alcançada que recebi há 21 anos e hoje eu tomei por devoção de todo dia 20 de estar aqui na casa do meu padrinho e assistir a missa de joelho em gratidão ao nosso padrinho por todas as graças que já foi recebida durante a minha vida. Esta é a segunda missa do dia 20 realizada com a presença gradual dos fiéis. A celebração acontece às vésperas da solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, aquele a quem o Padre Cícero tanto amou e tanto ensinou os juazeirenses e a nação rumeira a amar. Padre Cícero quando veio a Juazeiro, ele veio com uma missão de tomar conta do povo. O próprio Sagrado Coração de Jesus pediu a Padre Cícero e você Cícero, tome conta deles. E foi nessa missão que o Padre Cícero Romão desenvolveu todo o seu apostolado, seu trabalho pastoral, levando as pessoas a viver essa experiência desse Deus que não impõe o seu reinado com violência. Ele mostra que o amor deve prevalecer à justiça, à paz e ao bem. É esse Cristo que o Padre Cícero Romão pregou e que nos convida também para vivermos a experiência do seu amor, a sermos mensageiros desse reino, reino de Deus, que é diferente do reino dos homens. De Juazeiro do Norte, Ceará, Nayane Moreira, para a TV Web Mãe das Dores.